A presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio do senhor Valdir Filho, de Belo Horizonte, apresentando os informes da comissão organizadora da mobilização Chega de Mortes no Combo. Em meio do senhor Alexandre de Souza Mello, de Goiânia, apresentando o projeto de planejamento, orçamento e execução das licitações para projetos de 56 rodovias a serem construídas e reformadas no Estado. Em meio do senhor Rafael, de Cidadão de Diamantina, questionando sobre a MG 229, que liga D. Joaquim à Senhora do Porto. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 228, barra 2019, requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento do senhor Dídimo Miranda de Paiva, deputado Alencar da Civeira Júnior. Requerimento em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 235, 2019, requer seja encaminhado a empresas de transportes e trânsito de Belo Horizonte BH Trans, pedido de providências com vista à instalação de redutor velocidade da rua Itapetinga, esquina da rua Dona Clara, do bairro Cachoeirinha, os deputados de autoria, deputado Duarte Bixis, deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 241, 2019, requer seja formulado o voto de congratulações com a BH Airport por ter conseguido que o Aeroporto Internacional Tancredo Neves recebesse o prêmio Airport Service Quality 2018, de melhor terminal da América Latina e do Caribe, de autoria do deputado Roberto Andrade. Em votação, deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Passa-se a terceira fase, compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Dalmo Ribeiro da Silva. Requer, nos termos do artigo 103, 3, alineado, regimento intenso, seja encaminhado, secretário de Estado, transporte, obras, polícia top, pedido de providências para pavimentação e asfalto de 3 rodovias que liga o município de Jacutinga, que advisa com o Estado de São Paulo. Em votação, requerimentos, deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento, comissão número 43, de autoria do deputado Dalmo. Requer, nos termos do artigo 105 do regimento interno, seja realizada audiência pública, debater a urgência de necessidade de pavimentação, asfalto de 3 rodovias que liga o Jacutinga, advisa o Estado de São Paulo. Deputados, em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Aprovados. Então, requerimento, comissão 563, de 2019, do deputado Dorgal Andrada, requer, nos termos do artigo 103, 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhada em tendência da cidade administrativa de Minas Gerais e Belo Horizonte, e empresa BH Trans, pedido de providência para que as restrições conjuntas determinem a proibição de circulação de ônibus coletivos em torno da cidade administrativa de Minas Gerais, aos sábados. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Do deputado Sargento Rodrigues, requerimento 143, requer, seja encaminhada setop, pedido de providência para que a ponte localizada no final da rua Maria Amélia de Souza Pedroso, município de Ferredor, seja recuperada. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Também do deputado Sargento Rodrigues, requerimento 156, requer, seja encaminhada secretária de Estado, transporte de obra pública e setop, pedido de providência para que seja construída uma ponte na localidade denominada Corre Rosa Verde, município de Ferredor. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimentos número de 12 a 25, 27 a 29, 44, 46, 12 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, requer, seja encaminhada setop, pedido de providência com visa liberação de recursos para a pavimentação asfáltica de vias no município de Sapucaimirim, Piranguinho, Pouso Alegre, Ló e Mendes, Soledade, Minas, Silvianópolis, Santa Rita de Caldas, Congonhal, Munhoz, Jacutinga, Montescião, Orofino, Borda Mata, Albertino, Itajubá, Pós de Caldas, Paraisópolis, Itaiandu e Três Pontas. Em votação, os deputados, os requerimentos, cada um por sua vez, deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Do Cleitinho. Então, vem à mesa o requerimento do deputado Cleitinho Azevedo, requer que nos termos do artigo 105 do Regimento Interno seja realizada a agência pública para debater o preço da tarifa de pedágio do trecho da BR-135 concedida à empresa Eco-135. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 656, também de autoria do deputado Cleitinho Azevedo, seja realizada a audiência pública dessa comissão para debater sobre a CPI da BH Trans, que está sendo realizada pela Câmara Municipal de Belo Horizonte. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior apreciação. O deputado Carlos Pimenta, 658-2019, requer seja encaminhado ao diretor do DR. Pedido de informações sobre a MG-167. Igualmente, o deputado Carlos Pimenta, 659-2019, requer seja encaminhado à CETOP. Pedido de informações sobre a MG-167. Do deputado Dalmo, 610-2019, requer seja encaminhado à CETOP. Pedido de providência para a implementação de redutores, velocidade, sinalização horizontal do solo, proximidade do treino da rodovia MG-459. Do deputado Mauro Tramonte, requerimento 618-2019. Requer seja encaminhado ao DR. Pedido de providência para que seja dedicado a esforço para a fiscalização de transportes rodoviários de passageiros. Fase do trajeto Belo Horizonte, Poços de Caldas. Então, a presidência indaga aos nobres pares se desejam fazer uso da palavra. Ô, deputado Virgílio. Pois não. Obrigado. Excelência, que preside aqui, nobre deputado Léo Portela, mas também deputado Fernando, nosso querido Cintracel, Célio Cleitinho. O meu assunto, deputado Cleitinho, aqui coincide muito com, se bem entendida, a questão do BR-135, do que foi divulgado a respeito das tarifas. O que eu queria colocar aqui, presidente, para a condição de suplente, portanto, a juízo dos titulares, é, além da questão que foi publicada, das tarifas, tem que saber se estão de acordo com o contrato, como é que foi a licitação, não é o caso de se rever aquilo que foi acompanhado durante tanto tempo, mas existe um outro aspecto, deputado Cleitinho, que preocupa muito, que se refere às contrapartidas que são obrigatórias por parte da ECO-35. Cada trecho dessa estrada duplicada, uma estrada duplicada, presidente, ela é uma espécie de um muro de Berlim. Ela é ótima para transitar, mas ela interrompe muito os fluxos. Ninguém pode pensar e não fazer. Qualquer via expressa, que se constrói no centro de uma cidade, ela tem essa característica. Ela traz também algum tipo de transtorno. os acessos locais, as vias locais, o contato entre as pessoas, tudo isso tem que ser também discutido. Claro que isso implica numa discussão local. Feito um contato já com a ECO-35, cuja sede é na cidade de Corvilo, o dirigente da ECO-35 sugeriu uma reunião na cidade, sem conflitar, deputado Cleitinho, com o seu requerimento, que eu, inclusive, só não o fiz, porque sabia do requerimento de V. Exª, que é muito mais adequado fazê-lo aqui. Tudo isso, digamos assim, no escopo geral, genérico. Eu apenas acrescento que seria muito útil fazer essas reuniões, talvez, em loco. Não precisa de uma comissão inteira, não vou ter essa pretensão, mas que a comissão, ao fazer o convite para essa audiência pública aqui, estendesse, não sei se na própria audiência, ou se paralelamente, a realização dessas consultas micro-regionais. Não adianta fazer em Corvilo. E a população de Montes Claros? E o entorno de Bocaiúva? Então, são problemas pequenos, mas enormes, para quem vive ali. E as soluções têm que ser discutidas. Tira daqui, põe ali, põe um acesso, muda uma estrada vicinal, coloca uma interrupção em determinado lugar, coloca uma estrada que desvia. Enfim, são esses que a gente chama de gentileza urbana, se fosse urbana. Então, existe uma gentileza rodoviária? Sim, existe uma gentileza rodoviária. Não conhecia esse termo, então, estou lançando aqui. Se trata da gentileza rodoviária. Atender as populações afetadas, para que elas recebam os benefícios, mas sem os transtornos, ou, pelo menos, minimizando esse transtorno. Portanto, fica aí a juiz da comissão, se já oficia agora, se deixa para colocar isso na audiência, que precisa ser o mais rapidamente possível realizado, para que pudéssemos, talvez, designar um membro para ir em uma determinada microregião, outro em outra, enfim, que a gente pudesse fazer esse ajuste, microajustes, para atender as populações locais, desde Montes Claros até Curvelo, mas também nos polos que intercalam essas duas extremidades da região a ser duplicada. Era isso. Obrigado, deputado Virgílio de Marais. Limitando o Cleitinho pela iniciativa. Vossa Excelência, com toda a experiência, um homem de votação extremamente popular, um homem das frentes populares, um homem que tem uma representatividade muito grande no norte de Minas, veio com uma votação muito expressiva, aliás, como já é de tradição, dos seus mandatos, naquela região, de muita representatividade, e com colocações extremamente pertinentes e que trazem aí para a nossa comissão a oportunidade de uma amplificação do debate. Nós tínhamos no governo passado os fóruns regionais, que não acontecerão mais nesse governo, mas que nós temos aqui na Assembleia a oportunidade de levar o debate ao povo, independente da participação do Poder Executivo, nós aqui, como Casa de Leis, como voz dos mineiros, temos essa oportunidade de talvez levar aí debates regionais com temas regionais importantes para as populações regionais, para que todos tenham oportunidade de participar. Então, Vossa Excelência vem com uma grande contribuição para a nossa comissão. E também, ali, uma região de alta vulnerabilidade social. Nós temos ali R$ 7,20 de tarifa, que é extremamente preocupante. R$ 7,20 traz um impacto na vida do pequeno produtor muito grande, precisa circular ali com a sua produção. E nós, todos nós aqui, certamente, temos ali algum tipo de representatividade na região norte de Minas Gerais. Eu, particularmente, sou o deputado majoritário de Francisco Dumont. Ali é onde a minha família tem uma atuação muito antiga. Meu pai foi pastor no Pacuí, São João do Pacuí, há mais de 40 anos atrás. E temos uma história naquela região, e, por isso, com o apoio do prefeito Eduardo, sou o deputado majoritário da região, tenho muito interesse em levar essa discussão para o pessoal que está aí numa região de alta vulnerabilidade, que não pode ficar à mercê ou à margem de discussões que impactam tanto a vida das pessoas. Indago aos demais componentes, gostariam de usar a palavra. Deputado Cleitinho Azevedo. Presidente, boa tarde a todos. Você tocou em um assunto importante aqui, que é a questão dos agricultores, Virgílio. Então, em cima disso, até quando eu ganhei para deputado, a gente, tentando, em cima dessa situação, fazer algum tipo de projeto para poder beneficiar os agricultores. Como eu mexo a vida inteira com verdura, então, eu tenho um contato muito grande com esses agricultores. Lá na minha região também, de Vinópolis, São Sebastião também, tinha esse problema também que aconteceu, que muitos agricultores até pararam de trabalhar. E essa tarifa de R$ 7,20, a gente sabe que, no Brasil, dificilmente uma tarifa vai diminuir. Pelo contrário, ela vai aumentar. Então, eu fico imaginando uma tarifa daqui uns dias de R$ 10,00. Aí, R$ 10,00 de voltar, dá R$ 20,00. Aí, Virgílio, eu vou mais além, porque tem agricultor que vai duas vezes, vai de manhã e vai de tarde. Então, num dia vai gastar R$ 40,00. Então, quanto vai dar isso no mês? Quer dizer, vai pagar para trabalhar. Então, em cima disso, eu protocolei o projeto, está aqui já, está tramitando, espero contar com a comissão aqui, essa força de todas as comissões, para isentar o agricultor de pagar esse pedaço, num raio de 50 quilômetros. Então, o projeto já está protocolado, eu acho que é de suma importância, porque a gente aqui do Legislativo, falar que a gente vai conseguir reduzir uma tarifa, a gente vai ficar vendendo sonho para a população. Mas cabe a essa audiência pública, que a gente estudar esse contrato, essa licitação, e, quem sabe, até fazer um mandato de segurança, porque é uma região carente e R$ 7,20 não dá. E, como eu sei que nesse país aqui nada vai reduzir, pelo contrário, ela vai aumentar futuramente, a gente tem que colocar isso em pauta aqui, trabalhar isso e tentar melhorar a situação para eles aí. Muito obrigado, presidente. Deputado Celinho Sindrossel, eu gostaria de desaparar. Deputado Fernando. Pela ordem, presidente Léo Portela, eu queria, nesse primeiro momento, só prestar conta de uma presença, pois eu sou membro suplente, e justificar que os demais comparecimentos não foram possíveis, pelas coincidências de horários e outras atribulações, mas quero, desde já, estar à disposição de todos da comissão, como suplente, para, quando for preciso, em momento de efetividade, poder cumprir quórum, se for necessário, e dizer que é de suma importância essa comissão para que o Estado, que tem um tamanho continental de país até, a gente possa, na malha rodoviária, que é a maior, dirimir esses problemas, como o Cleitinho está propondo, o Vigílio colaborando, e nós todos juntos ficarmos atinente à manutenção e à correção do uso dos instrumentos de transporte para não haver o abuso e a desproporcionalidade, como o vereador Cleitinho Azevedo disse ainda há pouco, sempre a corda costuma rebentar do lado mais fraco, e eles já não têm saúde, não é, Cleitinho? Não tem uma escola de qualidade, o transporte público é quase nulo no sentido de fazer gratuidade para aqueles que estão distantes. Nós, ainda assim, temos que conviver com esses disparatos, e aí, desde já, me coloco à disposição, e quero parabenizar, Leoportela, pela brilhante presidência dessa comissão, que é de suma importância para esse Estado, que tem a maior malha rodoviária, e tem tradição também nas vias férreas, e pode, com certeza, fazer desse eixo, desse vetor de desenvolvimento, uma referência nacional para gerar a eficiência necessária, uma vez que nós estamos precisando da eficiência para poder um pouco suprimir os prejuízos que vêm causando. Então, é mais como mesmo reparação de uma ausência que eu não pude comparecer e dizer que, a partir desse momento, eu vou estar presente com vocês em todas as comissões, do jeito que eu puder. Muito obrigado. Obrigado, deputado Fernando Pacheco. Essa comissão agradece a sua participação e manifesta que a vossa participação aqui é extremamente importante, as contribuições que V. Exª certamente trará são indispensáveis para os nossos trabalhos. Então, fazemos, sim, questão da vossa presença nos trabalhos da nossa comissão. O deputado Celinho Sintrossel me levantou uma questão aqui muito importante, que é a questão do valor da tarifa com relação aos trechos que estão duplicados. Ela é uma rodovia que está totalmente duplicada, na sua extensão, que cobre o contrato, ela está totalmente duplicada, porque se ela não estiver totalmente duplicada ou não houver a execução da contrapartida para a duplicação com uma tarifa de R$ 7,20, é algo que precisa certamente ser investigado, estudado a fundo, e nós temos que levantar a voz do povo de Minas em uma questão como essa. R$ 7,20 é um valor bem salgado, é bem salgado para uma rodovia que não está... Aqui, senhor presidente, eu vou interromper a vossa excelência só para te mostrar uma mensagem de um pessoal de Montes Claros que mandou para mim aqui. Vai iniciar com essas tarifas na BR-135. Isso é um cúmulo, pelo amor de Deus. Gente, isso é meter a mão no bolso do nosso sofrido povo do Norte Mineiro. Dizemos que tem que barrar isso através de um decreto. E essa concessionária ainda pegou a rodovia toda recapiada pelo governo anterior, não investiu nada, e já quer iniciar com uma tarifa absurda dessa. Então, a gente tem que estudar uma situação dessa mesmo. Verdade, deputado Cleitinho Azevedo. Então, essa comissão se debruçará sobre esse tema em breve, e nós esperamos levar essa discussão como de sugestão do deputado Virgílio Guimarães para todo o povo de Norte e Minas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto